E no Brasil, quais três empresas que você gosta e por quê? Pô, aqui não precisa separar pra dividendo, não. Pode ser uma empresa do geral, né? Você vai botar e sair a curta. Vamos lá. Não, no Brasil você tem bastante que você gosta. No Brasil tem empresas que eu gosto, mas eu tô diminuindo bastante mais empresas, viu? Eu tô focado mais no fundo imobiliário. Mas uma empresa que eu não vendo nem a... Que chova canivete é WEG. Porque WEG também consegue ter uma marca muito forte no segmento dela, né? De turbina, geração de energia. A gestão dela já se provou também como uma excelente empresa. E é legal da WEG porque ela acaba também sendo... Estando atrelada justamente aí ao dólar. Porque ela tem muitos clientes e ela faz muita exportação, né? Então quando a gente vê um dólar forte, ela acaba também ganhando bastante. E como eu acredito que o dólar vai se valorizar no longo prazo, eu vejo que ela vai continuar tendo um potencial de lucro muito grande. justamente porque ela tá focada com uma exportação muito grande. Então ela recebe em dólar. E ela tá focada em segmentos que podem ter um retorno legal no futuro, que são energias aerólicas, etc. Então focado mais na parte verde. Então WEG eu gosto pra caramba. E é uma empresa que já tem mais de 100% de valorização na WEG. E não vendo. Essa daí eu não vendo nem. De jeito nenhum? Pode subir bastante? Eu não posso falar de jeito nenhum. Mas eu gosto muito dela. Uma empresa que eu acredito que ela vai estar sempre cara. Desde quando eu comprei ela, ela tava cara. O pessoal fala que tá cara, né? WEG e dólar sempre vão estar caro, cara. Em qualquer momento. O dólar vai estar caro e a WEG vai estar cara. Mas eu acredito nos meus princípios aí. E vejo ela se valorizando bastante. Então eu gosto bastante dela. E qual mais as outras? Tem duas ainda pra você escolher, hein? Tá difícil, hein? Ó. Empresa que eu gosto? Banco BTG Pactual. Banco BTG, né? Eu tenho bastante lucro no Banco BTG Pactual. Eu acho que é um banco que ele não é tão focado no varejo. Tá entrando nesse segmento que pode potencializar o banco. Mas é um banco mais de investimentos, né? E vem com números muito bons. Teve algumas quedas no passado que deu pra dar uma entrada muito legal. E tem um potencial de crescimento muito grande no BTG. Então eu gosto bastante dele também. É uma empresa que eu não vendo também. Eu tenho na minha carteira há bastante tempo. Com lucros aí excelentes. E eu acredito que ele tem ainda espaço de crescimento se o Brasil tiver uma perspectiva econômica forte, né? Porque a gente sabe, o Warren Buffett falou, o melhor segmento pra você investir é um banco bem gerido. E o pior é um banco mal gerido, né? É verdade. Então, assim, eu acho que bancos e instituições financeiras no Brasil são bem fortes. Justamente porque o juros é alto, então o banco consegue cobrar uma taxa de juros quando faz empréstimo pras pessoas muito alto. Então isso daí acaba sempre retornando como lucro pros bancos, né? Então em momentos de crise os bancos brasileiros estouram de lucro, né? A não ser que tenha alguma ação do governo que influencia aí os lucros dos bancos. Então o BTG é um banco também. O BTG é um bom banco. Ele costuma fazer bons investimentos, né? Ele surfou muito também com o IPO, né? Teve bastante IPO aí no Brasil. É, e ele que fazia o... Exatamente, ele conseguiu ser... Daquele trâmite, né? Exatamente, ele consegue... E a terceira? A terceira, galera, é uma empresa que no momento atual não está boa em questão de preço. Está passando por um momento ruim porque é varejo, né? Então em momentos de varejo... American? Não, não é não, né? Eu acho que pets, cara. Pets. Pets. Eu acho que pets tem um mercado muito interessante no Brasil, né? O mercado brasileiro de pets é um dos que mais cresce, né? Em relação... Se você comparar a crescente... Tamanho de mercado... Os Estados Unidos tem um tamanho de mercado pet maior que o do Brasil. Mas em crescimento, o Brasil cresce mais. Justamente porque a grande maioria do mercado de pets é constituído por pet shops de bairro. Não são pelas grandes... Você tem o que hoje no Brasil? Pet e Cobase, né? São as maiores. São as maiores. Só que elas juntas, elas não dominam nem 50% do mercado. É, não. Bem pouco. Então, até por isso que houve um burburinho de fusão da pets com a Cobase, né? Porque se elas se unirem, provavelmente o CAD não vai bloquear essa união. Porque eles não vão monopolizar o mercado ainda, né? Porque ainda significa pouco. Então eles têm um potencial muito grande de continuar engolindo os pequenos pet shops de bairro. Então eu acho que eles têm uma potencial muito grande. Eu vejo pela minha mãe como trata o meu cachorro aqui no Brasil. Trata como se fosse filho. É. Você tem cachorro, não tem? Não, não tenho não. Não tem cachorro? Tá, achei que você tinha cachorro. É... Provavelmente, segundo dia que você tiver, provavelmente você vai cuidar bem dele. Vai ter aquela aurinha lá. Vai levar no pet shop. Eu vejo isso como... Cara, você vai nos... Hoje em dia, a grande maioria das lojas nos shops são pet friendly, né? Pra você passear com o seu animal. Então eu acho que eu vejo um grande potencial. Mas hoje a empresa vem sofrendo justamente por juros altos, né? Inflação alta. Então a tendência é se reverter quando os juros baixar. Essas empresas conseguirem aumentar o seu lucro e a cotação acabar subindo novamente, né? Então é uma empresa que eu gosto. Pets. Então já ficou várias empresas que você gosta em dados. É isso aí, cara. Já praticamente abriu sua carteira, né? É, exatamente. Algumas empresas eu tenho a minha carteira. Tem alguma que você acha que é oportunidade agora? E assim, fala, puta, Luan, esqueci. Mas eu acho que essa empresa aqui, eu tô estudando bastante ela. E eu tô vendo... No Brasil, eu vejo que... Hoje, o setor de fundos imobiliários, você tem bastante oportunidades ainda. Uma vez que a curva começou a baixar agora. Então você tem bastante oportunidades em fundos imobiliários. Em ação no Brasil, eu não tô acompanhando pra saber qual que é a oportunidade. Eu acompanho mais lá fora. E justamente porque você tá numa ascensão também de juros americano, os REITs, justamente os que eu passei pra você, eles vieram sofrendo ao longo do tempo aí, porque tá uma tendência de alta nos Estados Unidos. Não sei se vai continuar, temos que ver os indicadores econômicos, né? Mas ainda assim tá com uma tendência de alta. Então os REITs, eles podem acabar abrindo uma oportunidade maior do que já tá pra você investir. Uma vez que o juros subindo, o setor imobiliário, ele tende a dar uma caída também. Então, caindo, você é uma oportunidade pra você comprar empresas que pagam dividendos há mais de 26 anos, 30 anos. Então, cara, a chance dessa empresa quebrar só porque o juros tá subindo, eu acho que é uma mínima, não existe. Então, é oportunidade, justamente nesse momento que o dólar tá abaixo de 5 reais também. Então, eu olho mais lá fora com oportunidade ou fundos imobiliários no Brasil. Boa. Aí já tá as dicas do Das Arábias. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.